Vamos lá? Vamos. Aceitar o fim do sonho é uma mulher, escreve. Sonho da pedal, Caio, sonho é bom. É. Sonho da pedal. Como controlar nossa mente, Caio? Já não tenho mais nada com o rapaz, mas sempre sonho com ele e às vezes... Às vezes pior, ela bota entre parênteses, sonho acordada. O que fazer? Sei que não tem mais nada a ver com ele e nós não temos mais futuro nenhum. Mas eu preciso parar de pensar e sonhar com ele. Me ajuda, por favor, Caio. Bom. Aceitar o fim do sonho. Ah, é. Mas aí nesse caso é mais do que sonho. É mais do que sonho. Quando ela falou que sonho acordada... Sonho acordado. Ela está dizendo que o tesão por ele não acabou. A sua mente, a sua consciência diz que ele não é o cara, que não há futuro, que ficar com ele é perda de tempo, você já ficou e viu que não dá certo, teve mil problemas. Mas não pode negar que a transada era gostosa. As vezes o que a gente tem que admitir é o seguinte, o bacalhau estava ótimo, mas o jantar foi péssimo. Mas o bacalhau estava ótimo. Meu Deus. As vezes os caras dizem, você foi lá, foi, como é que estava o jantar? Aí você diz, a comida estava maravilhosa. A comida estava boa. O evento estava bom. Agora, o evento, o convívio estava péssimo. Estava fraco. Má comida... Má comida não dá para negar, né? Tem certos relacionamentos que são assim. Como é que foi na moral fulana? Foi um horror. Um horror. Mas a comida... Agora eu vou te dizer, né? Deixado o horror à parte, quando eu me abstrair, as memórias que eu tenho. As memórias que eu tenho do laboratório químico, de testosterona, de endorfina, de... De polução, de área, polução diária. De tudo que era química, química de prazer. Sim, cara. A identificação era total. Total. Eu não posso negar que, quando eu me esqueço de como era mal, o relacionamento, me bate às vezes um negócio assim, uma vontade que pudesse fazer um recorte e botar só aquele pedacinho na vida da pessoa, dar aquela orgasmada alucinada e mandar embora. Tchau. Isso acontece com muita gente. Não é só com você não, química. Claro. Tem um monte de gente que teve experiências horrendas com outras pessoas, mas... São pessoas que conseguem separar, nem todo mundo consegue, mas quando acontece da pessoa conseguir separar o impacto negativo do relacionamento... relacionamento cotidiano do prazer específico do ato sexual, tem gente que consegue fazer bem essa divisão. É, é, é... Tem outros que não. Quando o relacionamento mela fica ruim, o ato sexual pode ter sido bom como foi que estragou já tudo. Mas tem pessoas que fazem uma certa distinção. Não, não gostaria de jeito nenhum de conviver com essa pessoa nunca mais. Mas se tivesse a chance, já que eu estou solteiro e ela também, de dar umazinha sem continuidade, eu até que gostaria. Você já não conheceu muita gente assim? Demais dá conta. Então, eu não vejo razão pra você ficar achando que tem uma coisa grande demais acontecendo. O que está, provavelmente, provavelmente, eu não sei, você não disse, mas provavelmente você esteja só. Então, começa a bater umas saudades sexuais. Claro. O que é normal, né? O leito conjugal vai ficando imenso, o leito da pessoa vai ficando enorme. Vai ficando enorme o leito? Vai ficando enorme o leito. Enorme. Rola pra lá, rola pra cá. Não encontra nada. Acorda à noite, aí não era só um travesseiro. Isso. Você bate a mão e é um travesseiro. Com aquela necessidade enorme de dormir com um travesseiro entre as coxas. Eu sei como é. Que é pra dar uma aquecidinha. Sabe aquela almofada que sim, que parece uma... É, aquela, eu sei. A minha mãe, eu dei uma dessa pra ela de presente, já falou isso. Ela estava solteira, agora ela casou de novo, mas ela estava solteira, ela deitava, abraçava. Isso aqui é meu janequine. É meu janequine. Durma abraçada com o janequine o dia inteiro. Eu não sei se o janequine gosta de dormir abraçado com as meninas. Eu não sei se o janequine gosta de dormir abraçado com as meninas. Mas pra ela tá bom, né? Tá tudo bem, né? Ela não é nenhuma marília. Ela é marisa. Mas o fato é simples, é isso, querida. Você é do tipo que separa, tá sozinha. É isso. A última referência que ficou foi essa. E sexualmente ela era uma referência cheia de orgasmo. Então não dá pra pessoa chegar e dizer que o orgasmo foi horrível. Eu gozei muito com ele, mas foi tudo horroroso. Mentira. Não dá, tá de mentira. Eu não quero mais viver com ele. Mas aquele departamento me traz memórias interessantes. As pessoas querem cometer hipocrisias contra a alma, que a alma não permite. A alma não brinca de hipocrisia. Sim, Caio. A alma é. E é amoral. Ela não tá fazendo escolhas quando ela diz que o gostoso é gostoso. Ela só tá constatando. Ela não tá nem pedindo pra você ficar. Porque às vezes foi por causa da dor da sua alma que você deixou aquela pessoa. De tão mal que ela fazia a sua alma. Mas nem por causa disso a alma não está de inconsciência. Deixa de verificar que aquele ponto específico do prazer foi bastante fomentado por aquela pessoa. Que depois eu mesmo mandei embora da minha vida porque fazia mal a minha alma. Olha isso. Então, o problema é o excesso de moralização e de juízo que as pessoas colocam sobre o fenômeno do sonhar. que precisa ser tratado com muito mais tranquilidade. Cara, fantástico. E aí? Fantástico, Caio. A gente tem que lutar contra essa hipocrisia. De não hipocrisar a alma, né, Caio? É, claro. Isso é que é o legal. Como você faz, pergunta a alma, né? Escuta, que negócio foi esse? Bate um papo com ela. Show de bola. Bate um papo. Que negócio foi esse, rapaz? Pra ontem, e às vezes você começa a conversar com a alma, você vai encontrando uma certa lógica. Sim. Não racionalista, mas um sentido. A palavra não é nem sentido, é um sentido. Um sentido. Pra aquela pseudo-ilogicidade daquele sonho. Show de bola. Não significa que você tem que ir adiante, fazer nada, procurar ninguém, nem coisa alguma. É só uma constatação. E sempre que você constata pacificadamente, a tendência é que o processo pare. Se liberte disso. É, é claro. Claro. Fantástico. Processo inconsciente sendo lidos com a moralidade, traz um benefício fantástico. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. Vem me ver TV.